Qual que é agora, PH? O PH é o nosso maestro, vai, PH! Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recado, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo, não vou dar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Oh, miniminha, não faz isso que eu te reze, não O que eu te reze, não I soul As solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já sei, garoto, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Essa é boa, hein? Demais na conta. Agora eu pedi, eu vou pegar. Quem não tá ali chegando a cantar? Ele tá tocando só o que ele quer? Eu vou pedir uma pra ele agora. Essa aqui vai pra galera lá de Poucrânia, em Minas Gerais. Ô, rapaz. Sauda os meus amigos. Sou fã demais. E de Bíblia de Samuel. Não tem mais. Meu ex-amor, se não for, pede muito. Perdeu outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora. Porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana. Em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Para pegar. Para pegar. Se dá meu gosto, aquecimento do corpo, receba o título de minha mulher. Dona possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus e eu o meu filho Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada